Em 1968, o casal de cientistas japoneses Heiji e Tsuneko Okazaki faziam uma importante descoberta a respeito da replicação do DNA. Eles perceberam que um lado da molécula de DNA, em uma fita, nós tínhamos um processo de replicação contínuo, do início ao fim. No entanto, do outro lado, na fita complementar, nós tínhamos um processo fragmentado de replicação. Os fragmentos de DNA produzidos nesse processo até hoje são chamados de fragmentos de Okazaki. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzada, se tem um assunto que a galera odeia na parte de bioquímica, é esse assunto aqui. Eu vou te dizer por que a galera odeia, porque não entende. E óbvio, a gente não gosta daquilo que a gente não entende. Aquilo que a gente entende, a gente acha legal. E o meu objetivo aqui com você é fazer você entender. Isso aqui não é difícil, você tem que ter base. E se você já assistiu às aulas anteriores, a de DNA e RNA, e a aula principalmente de estrutura do DNA, você está apto a compreender o processo de replicação, que não é complicado, é simples. Tem alguns detalhes, tem algumas características, mas isso se você largar simplesmente no meio de uma aula, você obviamente não vai compreender. O meu objetivo é te dar base para que você compreenda de fato. Então vamos lá. Replicação do DNA. Primeira coisa. Esse processo é um dos três processos que a gente vai estudar em sequência. Vem pra cá. O dogma central da biologia você já conheceu lá na aula de origem da vida, lá nas aulas de origem da vida. E o que é esse dogma, prof? Proteínas são os agentes funcionais das células. As proteínas são formadas com base nas suas informações genéticas. E aí o DNA, que tem essas informações genéticas, pode ter trechos dessas informações copiados na forma de RNA. E esses pedaços, essas cópias que a gente faz do DNA, na forma de RNAs mensageiros, servem para a gente fabricar proteínas. Esse primeiro processo a gente vai chamar de transcrição, quando o DNA, que é uma linguagem de nucleotídeos, é convertido em RNA, que também é uma linguagem de nucleotídeos, lembrando que os nucleotídeos são as pecinhas que formam os nossos materiais genéticos. E aí depois o RNA, que é uma linguagem de nucleotídeos, é transformado em uma linguagem de aminoácidos. É um processo chamado de tradução. Por que tradução, prof? Porque você está mudando de idioma. Aqui você está falando em nucleotídeos. Aqui você está falando em aminoácidos. Por que transcrição? Você está pegando um DNA que é gigantesco, pegando a receita que você quer, eu quero a receita que serve para fabricar a proteína melanina. E você está copiando só aquela receita. Você está transcrevendo, ok? A gente não vai estudar agora nem transcrição, nem tradução. A gente vai estudar a replicação, que é quando um DNA vira dois DNAs. E se vira entre aspas, né? A gente sintetiza novas moléculas de DNA a partir de uma. Agora o que é curioso? Esse processo também pode ser chamado de duplicação. Então toda vez que falar de duplicação do DNA, replicação do DNA, é a mesma coisa. E esse processo é essencial para que uma célula se divida em duas. A gente às vezes deixa de pensar nessas coisas, mas elas são importantes. Por que um DNA tem que ser replicado? Por que um DNA tem que ser duplicado? Porque uma célula muitas vezes vai se dividir em duas. Então imagine que eu sou a célula e eu vou me dividir. Antes de eu virar duas células, eu tenho que duplicar todo o meu material genético. Jogar o material duplicado para um lado, jogar o outro material duplicado para lá. Beleza, agora eu tenho duas células, cada uma idêntica à outra, porque eu dupliquei o material genético com antecedência. Então essa é a primeira coisa importante de você sacar. Como que é esse processo, prof? Esse é um processo semiconservativo e de 5 linha para 3 linha. O professor nunca entende esse negócio. Você lembra o porquê do 5 linha e do 3 linha? Não lembro, professor. Assiste a aula anterior. Agora olha só. As características do processo de replicação são que ele é semiconservativo, o processo é semiconservativo, ou a replicação é semiconservativa, e ela ocorre sempre, preste atenção, de 5 linha para 3 linha. Esse aqui é o sentido da vida. Oh! Quando te perguntarem, qual é o sentido da vida? 5 linha e 3 linha. É a partir desse processo, a partir dessa lógica aqui, que a gente fabrica materiais genéticos, que permite a fabricação de proteínas, que permite as células funcionarem, que permite a vida acontecer. Olha que magia legal, né? Agora, eu não quero que você se atenha a essas características desse momento. Eu vou explicar o porquê delas na sequência. Então, olha só. Imagine que você tem uma molécula de DNA. Pessoal, mas eu estou vendo duas moléculas, uma aqui e uma aqui. Não, criatura. Isso é uma molécula só, formado por duas fitas. Cuidado, conceitos, tá? Então, é uma molécula de DNA que pode continuar lá para cima, pode continuar lá para baixo, formado por duas fitas. E aí, eu coloquei, né? Alguns nucleotídeos para vocês. Adenina, gonina, citosina, citosina, timina, adenina, citosina, citosina, gonina, timina. Beleza? Parzinha deles. O A sempre faz par com T, o G faz par com C. Você já sabe disso, né? E lembre-se que a gente vai ter, entre A e T, duas ligações de hidrogênio, e entre G e C, três ligações de hidrogênio. Beleza? Então, você tem aqui a fita, lembrando que elas são antiparalelas, uma está num sentido, outra está em outro. Então, uma vai de três linhas para cinco linhas, e a outra vai de cinco linhas para três linhas. Perfeito. Até aí, tudo certo, é o que a gente viu na aula anterior. Para a gente pegar essa molécula de DNA e converter ela em duas moléculas de DNA, você tem uma fita dupla aqui, uma molécula. Aí, você quer fazer duas moléculas. A primeira etapa é abrir o DNA. E, para isso, a gente vai precisar de uma enzima chamada de helicase. A helicase funciona como um zíper. Ela vem assim, vai destruindo aquelas ligações de hidrogênio e vai separando as duas fitas. A molécula vai se abrindo. Olha que massa, enzima helicase. Por que helicase? Porque, na verdade, o DNA não é assim achatado. Ele é uma dupla hélice. Ele é uma espiral dupla. São duas espirais, né? Porque são duas fitas entrelaçadas. Então, o que a helicase faz, prof? Ela abre as fitas. Ela abre a dupla hélice. Por isso que ela recebe esse nome. Ela vai abrindo como se fosse um zíper. Então, a primeira etapa, separar as duas fitas. Aí, vem para cá. Olha só. Separei. Eu tenho a minha fita aqui, do lado esquerdo. É essa aqui, né? E eu tenho uma outra fita aqui, do lado direito, que é essa que você está vendo aqui. Separei com a helicase. E aí, prof? E aí, que para a gente conseguir, a partir dessas fitas, fabricar novas fitas, nós vamos precisar de um primer. E o que é esse primer, prof? Primer nada mais é do que um pedacinho de RNA que vai indicar para uma enzima, dizendo assim, ó, começa aqui, criatura. É aqui que você tem que encaixar. Primer é de iniciador. E esse primer, ele é colocado por uma enzima também, que a gente chama de primase. Eu não desenhei a primase aqui para vocês. Eu só quero que vocês lembrem que ela existe. E essa primase vai lá e encaixa um primer aqui. Olha só que interessante. Aqui você tem uma extremidade 3, né? E aqui você tem uma extremidade 5. Esse primer, que é um RNA, olha o Mauracil aqui, ó, ele vai ser o contrário. Ele vai começar em 5 e terminar em 3. Só que ele é só um pedacinho. Esse pedacinho indica para essa enzima aqui que nós podemos começar a construir a nova fita. Que enzima é essa, prof? A DNA polimerase 3. O senhor tem a 1? Tem a 2? Tem, mas eu vou falar delas num outro momento no nosso próximo quadro. A DNA polimerase 3, ela fica ali dentro da célula, dentro do núcleo, procurando os pontos que tem primer. Quando tem um primer, ela encaixa. E aí ela vai colocando as letrinhas, ó. Pá, 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 pá. Ela tem o formato de ferradura. Está descendo aqui, ó. Pá, 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 pá. Vai construindo, construindo, construindo. E olha que massa. A fita nova que está sendo construída aqui, ela está sendo construída de 5 para 3. Esse é o sentido da vida. Quando eu falo que as características importantes do processo de replicação são essas, a primeira coisa que você tem que lembrar que é a enzima que constrói o DNA. A DNA polimerase, ela está construindo um polímero de DNA. Essa enzima, pessoal, ela constrói sempre de 5 para 3. Qual que é o grande pega-ratão? A galera tem a ideia errada de que está construída de 3 para 5. E não. Não é para você olhar essa fita. Você tem que olhar aquela que está sendo construída. E qual que está sendo construída? Essa aqui. Então, foi colocado o primer e encaixa a DNA polimerase e ela constrói de 5 para 3. Maravilha, né? Então, a primeira coisa você já sabe. O sentido de construção da fita de DNA de 5 para 3. Sempre, como ponto de vista, você vai tomar o cara que está sendo construído e não quem serviu de molde para ele. Beleza. Prof, o que acontece com esse primer? Depois vem uma nova polimerase lá de trás e constrói por cima. E aí, por fim, eles ligam esses pedacinhos. Eu vou mostrar isso melhor no nosso próximo quadro. Do outro lado, acontece a mesma coisa. Só que tem um detalhe importante. O primer foi colocado aqui embaixo. E aí, a nossa ferradura aqui, a DNA polimerase, você já sabe, ela só constrói de 5 para 3. Então, ela não consegue construir lá de cima para baixo. Aqui veio de cima para baixo. Aqui não vai. Por que, prof? Porque tem que ser de 5 para 3, ou seja, de baixo para cima. Então, uma está vindo nesse sentido e a outra está vindo no sentido contrário, de 5 para 3. Beleza. Terminou o processo. Você vai ter duas moléculas de DNA exatamente iguais. Aqui você tem um A, aqui você tem um A. Aqui você tem um T, aqui você tem um T. Aqui você tem um G, aqui você tem um G. tudo igualzinho, perfeitas. Só que eu coloquei para vocês de propósito uma fita na cor branca, outra na cor vermelha. Uma na cor vermelha, outra na cor branca. Por que, prof? Olha só o nosso início. Você tinha duas fitinhas brancas, não é verdade? Duas branquinhas. Abri, esse lado esquerdo serviu de molde para a gente construir uma fita, o lado direito serviu de molde para a gente construir outra fita. Quando terminou o processo de replicação, você vai ter duas fitas. Só que não são duas fitas novas, são duas fitas seminovas. Como assim, prof? Porque essa molécula que você está vendo aqui, ela tem uma fita antiga, a branquinha original, e uma fita vermelha nova. Essa molécula aqui tem uma fita vermelha nova, e uma branquinha original velha. O que que quer dizer quando a gente fala que a replicação é semiconservativa? Toda vez que você replica material genético, toda vez que você replica DNA, você vai manter metade da molécula velha e vai construir uma metade nova. Então, coloquei aí, cada molécula é metade nova, metade velha. Por isso que a gente diz que o processo de replicação é semiconservativo. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Só alguns detalhes eu não consegui pegar. No próximo quadro você pega e está tudo certo. Vamos para lá. Vamos terminar nossa aula então, conhecendo alguns elementos novos dentro do processo em ação. Aqui nós temos um probleminha, tá? Eu não consigo fazer uma ação aqui para vocês. Eu não tenho uma animação, não tenho como fazer isso no quadro. Eu fiz uma imagem estática. E você vai ter que usar a sua cabeça para poder entender o processo como um todo. Então, olha para cá. Você tem uma molécula de DNA que está sendo aberta e a partir dessa molécula que está sendo aberta você vai ter uma molécula aqui e uma molécula aqui. Perfeito. Só que você vai ter que imaginar todo esse processo. Lembre-se que essa molécula era toda fechada, assim como a gente tem aqui. Lembre-se que essa molécula é formada por duas fitas. Uma que vai de 5 para 3 e outra que vai de 3 linha para 5 linha. Vamos dar uma recapitulada. Eu tenho uma enzima que funciona como um zíper chamada de helicase. E essa helicase aqui no meu esquema ela está vindo do lado esquerdo para o lado direito. Vindo aqui ó. Pá, 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 pá. Abrindo a fita. Imagine que estava tudo assim e ela veio abrindo lá de trás. Abrindo, 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 abrindo. E vai continuar abrindo, abrindo, abrindo. Está abrindo para frente. Beleza. A helicase está abrindo. É natural, gente, que logo que a helicase vai abrindo essas fitas, separando uma da outra, é natural que elas se grudem de novo. A molécula de DNA é estável, estável por causa de pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio se formam rapidamente. Para evitar que a nossa molécula de DNA que está sendo aberta se feche logo em seguida, a gente tem as famosas SSBs, que é uma sigla em inglês para Single Stranded Biting Protein. O P fica omitido aqui. Single Stranded seria fita simples, tá? Biting é de grudar. Protein é uma proteína, é uma proteína que gruda na fita simples do DNA e não deixa ele fechar. Coloquei aqui para vocês. Os SSBs, que são essas bolinhas amarelas aqui, não deixam as fitas fecharem. Oh, que legal, prof. Então a helicase vai abrindo, 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 e vai grudando SSBs que impedem que essas fitas se encontrem de novo. Massa. O que você já sabe também? Que a construção das fitas complementares, elas ocorrem sempre de 5 para 3. Então a nossa DNA polimerase aqui em cima, lá atrás abriu, começou a abrir, ela encaixa, abriu, separou, ela encaixa lá em cima a ferradurinha e vem, pá, 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 vai construindo. E à medida que for abrindo aqui, ó, ela vai construindo. E vai abrindo, vai construindo. E assim até o final. Então olha o que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos uma construção de modo contínuo. A ferradura vem lá no início, depois que se instala a primase, o primer na verdade, né, que é a primase que coloca, e ele vai arrastando aqui, ó, e vai construindo. Lá do início, junto com a helicase. À medida que a helicase vai abrindo, ele vai vindo atrás. Perfect, né? Agora embaixo, a gente tem um probleminha. Qual é o problema, prof? A construção é sempre de 5 para 3, e nunca de 3 para 5. Então imagina aqui com o prof, a fita ainda está fechada. As fitas, né, a molécula de DNA, ela abre. Aí o que acontece? Vem um primer aqui, e a DNA polimerase constrói, ó. Aí abre mais um pouco. Aí aquele DNA polimerase vem para cá, se instala no primer e constrói mais um pouco. Aí abre mais aqui, ó. Aí a ferradurinha vem, encaixa e constrói mais um pouco. Em cima você está vendo um processo contínuo. Aqui não. Porque tem que abrir um pouquinho, ó. Abre, constrói. Abre, constrói. Por quê? Porque aqui está caminhando para trás. É Moonwalk, é Michael Jackson, aqui está caminhando para frente. Aqui não é para trás. Então tem que abrir e construir, abrir e construir, abrir e construir. Por quê, prof? Porque é sempre de 5 para 3 e não tem como ser o contrário. E aí, prof? E aí que você vai fabricar pedaço de DNA aqui, pedaço de DNA aqui, e vai ter outro, e outro, e outro. Todos esses pedaços aí a gente vai chamar de fragmentos. Fragmentos de Okazaki. Lembra da nossa introdução de aula? O casal Okazaki, lá no ano de 1968, descobriu esse processo. E até hoje a gente chama isso aqui de fragmentos de Okazaki. Mas vai ficar fragmentado embaixo? Não, tá? Depois que está tudo feito, depois que você parou aqui, está tudo completinho, Esses primers vão ser removidos. Quem que remove? A polimerase 1. Então a polimerase 1 é muito parecida com a polimerase 3. Ela encaixa no início do primer e ela constrói um DNA por cima e arranca esse primer fora. Só que aí você vai ter um fragmento aqui, você vai ter outro fragmento aqui, vai ter outro fragmento para cá, e esses fragmentos precisam ser unidos. Quem que vai unir? Uma outra enzima chamada de ligase, que é como se fosse uma solda. Ela vai lá e gruda. Esse fragmento grudou nesse aqui. Aí vai lá e gruda o outro fragmento. Beleza. TNA ligase é o nome da enzima. E para a gente acabar, eu comentei antes que a gente tem polimerase 2, também tem polimerase 4, tem polimerase 5. Tudo isso a gente descobriu em uma bactériazinha chamada de Escherichia coli, que inclusive foi objeto de estudo do casal Okazaki. Essa bactéria até hoje é um modelo para a gente estudar o processo de replicação do material genético. O que fazem essas outras polimerases? Elas servem para situações específicas de reparo. Então, quando você tem um dano do DNA, um erro no processo de replicação, você vai ter entrando em ação as outras polimerases. Mas por que, professor, tem a polimerase 1, tem a 2, aí tem a 3, que é a mais importante. Por que a gente não botou a 1 como a mais importante? Porque essa foi a ordem de descoberta. Então, a gente descobriu essa aqui primeiro, depois a gente descobriu uma outra que é de reparo, aí a gente descobriu a importantona DNA polimerase 3, e depois a 4 e a 5. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido, e se você não entendeu, ainda dá tempo. Eu vou deixar rodando aí para vocês um pedacinho de um vídeo mostrando como que é esse processo. E aí sim você pode ir para o nosso recado final. Tchau. 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 Uma das principais angústias que rodeiam a nossa existência durante a vida é a angústia de não se sentir completo. Isso é muito natural, e se você ainda não passou por essa situação, ou não está passando por ela, um dia você vai passar. Mas eu queria antecipar algumas coisas para vocês. O principal problema da gente não se sentir completo não é a falta de grana, não é a falta de um parceiro ou de uma parceira amorosa, não é a falta de conhecimento. Normalmente a gente não se sente completo, porque a gente está distante da gente mesmo. Conheça você mesmo, entenda cada uma das suas características, entenda o que te faz feliz, entenda o que te faz triste, entenda quais são as suas qualidades, explore elas, e entenda quais são os seus defeitos, melhore-os. Compreender você é estar mais pleno, é estar mais preenchido, é estar mais completo, e mais em harmonia, menos estressado, menos preocupado, e muito menos ansioso. Até a próxima.